Como as chuvas chegaram mais tardiamente, uma pequena parte da área plantada ocorreu dentro do período tradicional, que seria o mês de outubro. Então nós percebemos um elevado índice de implantação das lavouras no mês de novembro, portanto são culturas que estão colocadas de um modo mais tardio no calendário e cujo efeito climático ainda não pode ser aferido de forma efetiva com relação aos impactos na produtividade. Como nós estamos verificando a campo, fizemos um mapeamento agora no início do mês, contamos com a ajuda das informações dos satélites que monitoram o desenvolvimento vegetativo das lavouras e cruzando as informações de campo com as informações de satélite, compomos uma conjuntura. Então essa conjuntura que é dialogada com o Ministério da Agricultura para que esse acompanhamento minucioso do desempenho das lavouras seja feito de modo a verificar se os efeitos pontuais de fato levarão a queda de produtividade ou se isto será corrigido ao longo do desenvolvimento da lavoura com a retomada das chuvas. Então é cedo para dizer, mas é fato que nós estamos verificando pontualmente localidades onde a chuva chegou tardiamente e que pode ocorrer sobre as lavouras plantadas com ciclos mais precoces o efeito de queda e produtividade. Então nós estamos atentos, monitorando tudo isso, contando com essa ferramenta tecnológica somada com as idas a campo para verificar se de fato tem um impacto severo no desempenho da lavoura de soja no Mato Grosso. Mas já é uma tendência que se fazer, né? Só monitorar mesmo? Só monitorar. É importante que a gente dialogue com o setor produtivo, atue tecnicamente na qualidade das informações, que a gente verifique os impactos locais e pondere as áreas onde há efeitos locais sobre o conjunto da área plantada, de modo que nós seguimos tendo a maior safra de soja da história. O próprio Mato Grosso é um grande produtor de soja, portanto qualquer efeito no Mato Grosso impacta no volume total produzido. Portanto lá, com todo o cuidado, com toda a ferição teca, com muito diálogo com o setor produtivo, a Conave e a agricultura vem seguindo nesse diálogo, verificando o acompanhamento da soja no Mato Grosso. Mas a questão do arroz já é uma tendência ali que vai haver uma queda? Não, não é uma tendência. Há uma possibilidade de impacto na produção por conta dos efeitos climáticos. O que nós temos que verificar é se na área que está alagada, e é uma área alagada atípica, portanto resultado dos efeitos climáticos, se isso vai preponderar ao longo do desenvolvimento da safra. O que nós verificamos é que em 3% da totalidade de área plantada, há um efeito mais drástico. Então, nestes 3% é que nós estamos junto com os órgãos locais, com o Ministério da Agricultura, com o setor produtivo, verificando se isto será confirmado, portanto a possibilidade de redução de produção se dará nestas áreas. Então, é isto que nós estamos chamando a atenção. Monitoramos, acompanhamos, lidamos com os fatores climáticos e consideramos isso na nossa análise realizada junto com o Ministério da Agricultura. Portanto, estamos atentos ao próximo período, no próximo levantamento que será feito em fevereiro, conseguiremos ter uma leitura mais profunda e detida sobre os efeitos tanto do arroz e o Grande Sul, quanto da soja no Mato Grosso. Pois é, esses são efeitos aí do El Ninho. Qual que é a tendência agora para este primeiro semestre de 2016 com relação à safra? Bom, primeiro, falando sobre o El Ninho, as informações dadas pelos institutos de meteorologia indicam que ele perderá a força a partir do mês de março. Bom, como foi um El Ninho atípico, o mais forte já registrado, os efeitos dele também não são muito precisos e é isso que estamos dizendo que vocês estamos monitorando. O que ocorre e a importância desse levantamento e do próximo é verificar a transição entre a primeira safra e a segunda. Como finalizamos a primeira safra e como entramos na segunda safra? Então, nestas áreas onde finalizaremos a produção da primeira safra, qual é o calendário de colheita e após a colheita a implementação da segunda safra? Tudo isso tem a ver com o clima. Cabe lembrar que para a região do Mato Pib e do Nordeste as chuvas também estão chegando mais tardiamente. Então, não dá para falar sobre efeitos em produção e produtividade. O que nós estamos vendo é a partir de agora do mês de janeiro, parte da colheita sendo realizada da primeira safra e o início da implantação da primeira safra em outras regiões produtores. Então, é um primeiro semestre que nós seguimos com a expectativa da maior safra de grãos da história do país. Apesar dos efeitos climáticos, isso vai se ajustando com políticas públicas e com tecnologia. Agora, existe aí uma mudança dos produtores que estão deixando algumas culturas e se voltando para a soja. Por que isso? Esses são os estímulos econômicos. O câmbio nessas taxas, demandas internacionais e uma opção clara por culturas e rentabilidade. Isso é um objeto de discussão entre a Conab e o Ministério da Agricultura. A gente tem atuado sobre esse assunto para que produtos que são essenciais para a cesta de alimentos da população brasileira não seja afetada por isso. Não há nenhuma preocupação nesse sentido, mas cabe a nós, como órgão que acompanha o tema do abastecimento e das safras no país, verificar essa movimentação. Além da soja, tem algum destaque positivo ou outro destaque positivo? São destaques positivos a recuperação da produtividade em Goiás, em São Paulo, Minas Gerais, parte do Paraná com a retomada da produtividade do feijão, que tem uma elevada produtividade à frente de safra passada. Então, são vários pontos positivos distribuídos no território nacional que levam a essa super safra de recorde no país. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, dois locais chamam a atenção pelas questões climáticas. No restante, é a adequação da janela de plantio e superação daquela produtividade afirida na safra passada nesta safra. Portanto, índices melhores no feijão, no milho, na soja, em vários locais do país. Agora, o milho segundo a safra é a aposta, principalmente no Medi, que é o que eles falam muito, para a balança comercial. Como que o senhor avalia? Nós temos que aguardar a finalização da primeira safra. Falar em segunda safra agora é muito precipitado. Nós precisamos finalizar todo o processo de plantio e colheita da primeira safra, principalmente na região sul do país e centro-oeste, para que o ingresso da segunda safra seja feito nas condições adequadas. Até porque tudo isso é levado muito em consideração com as questões cambiais. Então, a tomada de decisão entre o que planta e o que vai ser utilizado como segunda safra tem essa correlação entre as questões climáticas, a janela de plantio e os efeitos da sua comercialização. Então, tanto a Conab quanto o Ministério da Agricultura acompanham diariamente os preços praticados nacionalmente e internacionalmente, para acompanhar as tomadas de decisão dos produtores brasileiros frente a essas oportunidades. O que chama atenção, e nós não deixaremos de acompanhar, é a preocupação com o abastecimento interno dos produtos que são cruciais para a alimentação da população. Pessoa, desculpa a insistência, mas assim, em relação aos produtores do Mato Grosso, principalmente do Norte, eles estão muito preocupados, a gente vai até colocar uma matéria amanhã, o que a gente pode dizer para tranquilizá-los? Eu sei que o senhor falou do monitoramento, que vocês estão acompanhando, dialogando, mas assim, de concreto, o que a gente já pode ajudar de tranquilidade? Eu até aproveito a pergunta dela, que não é só, assim, a gente tem percorrido aqui algumas regiões do Distrito Federal, e a preocupação também é quase que generalizada, o produtor está muito inseguro com relação a, de estar muito refém a essa questão do tempo. Não, primeiro considerar que a safra está toda comercializada, então, esta segurança do ponto de vista da renda, ela está assegurada. O que traz enquanto preocupação é se o volume produzido por conta do efeito da produtividade vai impactar numa renda menor. Então, o que nós temos que dizer aos produtores é que, primeiro, o Ministério da Agricultura e a Companhia Nacional de Abastecimento estão atentas às movimentações de valor sobre o preço praticado no mercado. Isto não está ocorrendo, não há nenhuma diminuição de preço praticado, seja ao produtor, seja ao atacado da soja no Brasil como um todo. Os preços estão elevados, o Brasil segue exportando soja como nunca, então, não é este efeito econômico que nós estamos falando. O que tem que ser dito e observado aos produtores é que, pontualmente, existem locais sobre efeito das questões climáticas. E nós estamos tratando isso como locais pontualizados. E são nesses locais que a Conab está indo pela segunda vez a campo neste mês, conversando com o setor produtivo, verificando em loco, junto com a imagem de satélite, se aquilo que está ocorrendo no campo é, de fato, impactante sobre a produtividade que se espera. Então, aos produtores, nós sabemos que toda a safra está assegurada do ponto de vista econômico, mas o volume que está sobre a preocupação enquanto final de safra. Portanto, é pontual, é localizado e é no Mato Grosso. As outras regiões produtoras de soja no país seguem muito bem, com retomada e produtividade e com os índices de desenvolvimento das lavouras muito acima da safra passada. Então, pontualmente é que chamamos a atenção e seguiremos atentos e dialogando com todo o setor para que os efeitos desta chuva, dessa escassez de chuva, se ocorrerem, que sejam tratados devidamente com as políticas públicas de apoio à comercialização ou outras formas de atuar sobre essa situação que o Ministério dispõe. E não vai alterar em nada na safra recorde, né? Que é o que a gente já deu a previsão. Que é o que estamos dizendo. Portanto, localizadamente, pode ter efeitos de produtividade. Mas nós estamos no cômputo total, celebrando a maior safra de soja da história do país. Obrigado. C agar. C agar. Legenda Adriana Zanotto